E aí pessoal, só para vocês entenderem, o Israel vai colocar aquela peça logo. Ali ó, a gente está passando a argamassa direto na parede, onde é 7 milímetros. Agora o Israel vai fazer a queima do piso, nas costas, encostou ali, arrastou, fica naquele padrão que eu mostrei para vocês aqui. Fica exatamente no padrão que eu mostrei para vocês aqui. Ele não fica ou por trás, porque você tem uma camada bem preenchida de massa ali, 17 milímetros, uma camada bem razoável de massa. Mais a massa passada nas costas do piso, a massa das costas do piso, por mais fina que ela seja, em contato com aquela ali, e o arraste, com aqueles cordões desmanchando, vira uma pasta única por trás do piso, dando a perfeita colagem do material. Essa é a técnica que tem que ser usada em tamanhos grandes assim pessoal. Ou colagem dupla, com uma desempenadeira de 8 milímetros, que vai em torno de 16 milímetros de argamassa. Ou uma desempenadeira de milimetragem alta, nesse caso nosso é de 17, com a queima. Por que você não pode colocar a peça lá, direto, sem a queima? Porque em contato com a argamassa ali pessoal, a gente está fazendo contato de argamassa com argamassa. Por mais que seja uma queima, é o contato de uma argamassa na outra, certo? Se você colar a peça ali direto, você corre o risco dela soltar, porque o porcelanato é praticamente nulo a absorção de umidade, certo? Então você tem que ter uma aderência integral da massa na peça, para ele poder colar, porque a colagem é química. Então se você não tiver uma camada sobreposta a outra ali, esse piso corre o risco de desplacar depois. Porque como ele não absorve a umidade da argamassa para dentro dos poros do produto, você corre o risco aí que com a vibração ele pode cair futuramente. Então aqui é o seguinte, a técnica do curso é essa. Queima nas costas, desempenadeira com milimetragem alta. Agora você vai colocar ali os niveladores da Molding Plus. Você compra lá na nossa obra, a loja parceira do canal Os Legistas. Fez o contato, encostou uma massa na outra, fez o arraste. Depois é só ajustar a marreda de borracha, colocar os clips e tá feito o rock, galera. Muito cuidado aí, ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nessa hora é que a desencarnadeira faz a diferença, pessoal. A desencarnadeira, como eu já mostrei para vocês, o dente dela é bem juntinho, não é aquele dente espaçado, é aquele dente bem juntinho. Nessa hora aí que a gente vai ajustando a peça, os cordões vão desmanchando e vai se tornar uma pasta única. Se for aquele cordão mais espaçado, aí fica um pouco complicado. Agora é só ir ajustando, colocando os clips. Detalhe do clipe, pessoal, a gente sempre coloca o clipe virado para baixo, justamente para pressionar a peça de cima contra a de baixo. Se você joga o clipe de baixo para cima, você empurra ela para cima e pode aumentar a linha. Então ali, você está fazendo certinho, estou jogando o clipe para baixo para pressionar aquela peça de cima e ir para baixo. É isso aí. É isso aí, galera. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. 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 Fui.